A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A vereadora Kátia Iribarren foi confirmada como presidente da Câmara de Vereadores de Tapes para os próximos dois anos. A eleição ocorreu na cerimônia de posse dos candidatos eleitos em 2016, realizada no Centro Integrado Alvinho, na noite do domingo. Com duas chapas concorrendo à presidência da Câmara, a chapa PMDB-PDT venceu por maioria, a chapa composta por PP e Democratas. Segundo o jornal A Notícia, a executiva do PMDB realizou reuniões durante a semana para tratativas com os vereadores eleitos. Mas ambos afirmaram que não irão fazer oposição e devem votar a favor de Tapes. Integram a mesa diretora da Câmara de Vereadores a presidente Kátia Iribarren, a vice-presidente Verônica Lencastro, o primeiro-secretário Leonardo Petri e o segundo-secretário Laguardia Barreto. Música Música Música